Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Um pouquinho do treino do nosso Mengão O último treino para enfrentar o Cuiabá O elenco está fortemente Todo mundo ali, Gabigol A Rascaeta vai estar no jogo Então com certeza, com fé no pé A vitória tem que vir Para a gente sair dessa zona de rebaixamento, galera Galera, você vai poder estar assistindo este jogo Pela transmissão pela Premier Às 20h30 E vai ser transmissível pela Renata Silveira É, Renata Silveira vai estar transmitindo este jogo Você pode estar assistindo por lá Às 20h30 Vamos que vamos Agora vamos para o vídeo E roda a vinheta, nação Bom dia, cara Como você está? Já, vamos, já Jogê! Já Jogê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os atletas Isla e Arrascaeta fizeram aniversário recentemente e claro que passaram pelo corredor polonês. A CIDADE NO BRASIL E Everton Ribeiro É isso aí galera Essa é a provável escalação do Flamengo Galera Deixa aquele like poderoso E vamos Flamengo com fé no pé Nós vamos para mais uma vitória